O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Me traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa linda Porque tudo que eu tenho é o seu amor Lão de barro, te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina Me ensina a caminhar Meu amor 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 Obrigado.